Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, gente, hoje eu quero mostrar para vocês aqui quanto custa e onde comprar placa solar, só que antes que eu mostre para vocês aqui pessoal, o local onde comprei os preços, eu queria falar aqui um detalhe que muitas pessoas me perguntam e também é uma dica aí para você que está querendo comprar placa solar agora em 2023, gente, muitas pessoas logo no começo do canal há 6 anos atrás, de 6 a 7 anos atrás, painel solar era muito caro, essa placa aqui assim que eu comprei ela, ela me custou cerca de 800 reais e mais o frete ficou por quase mil reais, uma placa de 150 watts pessoal, então naquele tempo uma placa de 280 era uma fortuna, era mais de 3 mil reais, então por causa da grana eu comprei aqui um painel fotovoltaico de 150 para ir começando a fazer meus testes aqui, eu não sabia também nada de energia solar, eu estava aprendendo também né, então comprei uma de 150, um controlador, uma bateria e um inversor para ir fazendo meus testes, e depois de um tempo juntei mais uma graninha e comprei outra de 150 watts, daqui a pouco vou falar para vocês porque eu sempre comprei as de 150, então depois de um outro tempo, fui lá, juntei mais um dinheirinho e comprei um outro painel de 150 watts, então ali eu fui comprando de uma em uma questão pessoal, porque naquele tempo ainda era muito caro, hoje está bem mais barato né, vou mostrar para vocês, então porque eu continuei comprando de 150? muitas pessoas me perguntam, Luciano porque você hoje está mais barato, porque você não comprou logo de 330, de 450 watts, de 280 watts? gente, um detalhe, isso vai servir tanto para painel quanto para bateria, se você começar comprando painel de 150 watts, continua com 150 watts, se você comprar um painel de 330 watts, continua com painel de 330 watts, claro, caso você não compre tudo de uma vez né, vai comprando aos poucos, se você comprou um painel de 450 watts, continua com 450 watts, porque se você por exemplo, ah está a promoção ali de painel de 150, vou comprar uma de 150, comprou, apareceu outro lugar ali que está em promoção, uma de 450, fui lá e comprei, outra de 330, fui lá e comprei, uma de 280, fui lá e comprei, então você vai ter vários painéis de capacidade diferente, e não é legal você colocar no seu sistema off grid, nem on grid também, painéis de capacidade diferente, porque se você for usar dessa forma, comprar painéis de capacidade diferente, dá para você montar um sistema? dá, dá para montar um sistema aí Frankenstein, você vai ter que colocar um painel, vamos supor que você tenha quatro placas, de capacidade bem diferente, você vai ter que colocar em um sistema de 12 volts, por exemplo, você vai ter que colocar um controlador de carga para cada uma pessoal, então isso aí vai ficar bem mais caro, não vai ficar legal, o sistema vai ficar todo meio ali confuso né, funciona, funciona, mas não é tão legal, o ideal é você seguir aquela linha, da mesma forma, bateria, vai comprar bateria, começou com 100 amperes, continua com 100 amperes, o ideal claro, é comprar tudo ao mesmo tempo que bateria tem uma vida útil mais curta né, então o ideal é esse, mas se você não tem alguma grana agora, esse mês, começou de 100 amperes, quando você for comprar a próxima, continua com 100 amperes, que também não é legal usar baterias de capacidade diferente, já ajuda, então por essa razão que não é legal você estar comprando aí painéis de capacidade diferente, então se você começou com 1, conclui com aquela mesma capacidade, porque em um painel de 300 watts por exemplo, 2 de 150 vai fazer a mesma coisa, e de 150 às vezes vai ser até melhor, porque dá para você até fazer algumas configurações ali em sistemas de 12 volts por exemplo né, então vamos lá, sem mais delongas para o meu computador, vou mostrar para vocês aí, quanto custa e onde comprar essas placas, vamos lá? Bom pessoal, aqui o primeiro site que eu recomendo para vocês comprarem seus painéis fotovoltaicos é esse aqui ó, a Minha Casa Solar, Minha Casa Solar é um site aí bem bacana, bem seguro, todos os painéis que eu comprei foi nela né, e vejo muitas pessoas também que compraram e nunca tiveram nenhum tipo de problema, então é um site aí bem bacana para comprar painel solar, daqui a pouco eu vou mostrar um outro site também, antes de eu mostrar o outro site, eu vou mostrar para vocês aqui os preços pessoal, dos painéis fotovoltaicos na Minha Casa Solar, então como vocês estão vendo aqui já ó, painel solar de 150 watts da Resum Solar, num valor de R$333,52 pessoal, aqui no cartão sai por R$379 ou 12 vezes de R$35,84, veja a diferença que eu falei logo no começo né, quando eu comprei os meus, foi quase R$1000 cada painel, então juntando com o frete com tudo né, aqui ó como preço que ele tá, R$333,52, então baixou bastante, esse vídeo eu estou fazendo ele na data de 14 de 2 de 2023, então pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo o preço esteja um pouco diferente né, mas na data tá esse preço aqui ó, R$333,52, um painel solar de 150 watts da Resum, esse aqui gente, de painel solar também, policristalino da Resum, 280 watts, ele tá custando R$562,32 né, no cartão sai por R$639 ou 12 vezes de R$60,43, aqui de 150 watts, monocristalino, que é um detalhe que eu quero falar para vocês, painel solar monocristalino, no caso aqui pessoal, desses de 150, que vocês viram aqui da Resum, né, policristalino, e esse aqui monocristalino, se você tiver aí poucos passos para botar painel, vai de painel monocristalino, porque por ele ser mais eficiente, ele vai entregar a mesma potência, mas com o tamanho menor, então o preço dele aqui é R$351,12 e no cartão sai por R$399 ou R$12 de R$37,73, agora painel grandão pessoal, olha lá, painel solar de 455 watts, monocristalino Ralph Sell da Canadá, muito bom esse painel aqui, o valor dele R$940,72 né, e no cartão R$1069 ou R$12 de R$101,09 pessoal, show de bola esse painel solar aqui, esse aqui também Ralph Sell, só que é de 550 watts, monocristalino, Ralf Sell, o preço dele R$1143,12 à vista ou no Pix, no cartão sai por R$1299, cartão de crédito né, ou R$12 de R$122,85, um painel também que é muito usado é esse aqui ó, painel solar de 340 watts, policristalino Ralph Sell, R$703,12, aqui no meu sistema on grid eu uso de R$330,00, isso aqui é R$340,00, só que o meu não é Ralph Sell, isso aqui é melhor ainda, Ralph Sell é melhor, então R$703,12, no cartão de crédito sai de R$799,00 né, e em 12 vezes de R$75,56,00, então tem vários painéis aqui pessoal, que vocês podem escolher, aqui ó, de R$330,00, policristalino, trina solar também é bem bacana, R$659,12,00, tem esse aqui ó, de 540 monocristalino, da BYD, monocristalino aqui ó, R$1134,32 à vista ou no Pix, e tem esse daqui também ó, de 80 watts, aqui já cai um pouquinho, 80 watts, R$280,00, tem também daqui ó, 555 watts, R$1195,00, então tem vários pessoal, aqui vocês podem escolher ó, de 30 watts, caso que alguém queira comprar para fazer algum experimento, R$193,00, é bem baratinho, tem esse aqui também de 550, R$1143,00, aqui já fica indisponível, alguns que já estão faltando aí no estoque, então tem esse daqui, aqui no site da Minha Casa Solar pessoal, agora vamos lá aqui para esse outro site também, que é bem recomendado, muitas pessoas também adquirem né, deixa eu recarregar a página agora, então aqui ó, os painéis fotovoltaicos, mostro aqui para vocês, todos os links, todos os links da Minha Casa Solar, como o da Neo Solar pessoal, vou deixar aqui abaixo na descrição, caso vocês queiram clicar lá para querer comprar algum painel né, então vamos lá, painel solar fotovoltaico de 575 watts, ele está no valor de R$1.399,00, aqui tem, se você for comprar no Pix ou no boleto, ele tem 7% de desconto, então ele vai sair aqui ó, por R$1.301,07, e aqui à vista no cartão 5% de desconto, ou em até 12 vezes, então o valor desse aqui ó, de 575 watts, tem esse aqui ó, 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 tem R$330, R$739, R$280, pode perceber que está caindo aqui a potência, vai diminuindo, R$280W, R$629, R$210W, R$499, R$155W, está por R$399, a vista sai por R$37107, no boleto ou no Pix, 7% de desconto, então tem vários pessoas, essa aqui é de 100W, R$279, R$60W, R$219, R$30W, para fazer experimento aí é bem bacana, a iluminaçãozinha aí, fica bem legal, R$169, R$20W, R$149, R$10W, esse painel é bem pequenininho pessoal, R$10W, R$89, então tem vários painéis aqui, também 10W, 5W, então tem vários painéis aqui que vocês podem estar pesquisando aqui, para ver qual o melhor que vai cair no seu bolso, para estar colocando aí no seu sistema de energia solar off-grid ou on-grid, ok pessoal? Então se caso, vocês gostaram, até o próximo vídeo!